Música As horas de andar a milhão, curtindo o luxo é a tentação Sabe que o bonde é pesado, e nunca deixou na mão Camaro brindado, personalizado, aro 22, pode pagar tomado A gente sai no lei, com as maiores do lado Chama loirinha, chama morena, a uibinha que vale a pena Torrar 10 mil, final de semana, esse é o esquema Ela sabe que nós gasta sem problema, e na verdade esse é o lema São Paulo e Salvador, Janeiro e Ipanema Ninguém é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que ninguém Mas dessa vida é sem saber, que sempre existe um porém Se a nota de 10 é a nota de 100, o ser humano cê vale o que tem Infelizmente é o que dizem, mas sempre irei além Seguindo em frente, louco consciente, sei que a batalha não for o invão Agradeço ao meu senhor, pelos amigos e todos irmão Amigo, amigo, irmão, irmão, seja qual for a situação O verdadeiro é que fica, e o sol se vão Não vem a nave, me iludir, é mais que viver de ilusão Se cobre o cara de jogo, fica sabendo que sou campeão Cê do julietto, acelera o net, no cuguês do portão do roleco Presente pra minha coroa, salão de beleza dentro do tripeco Dá na sombra, dá no sossego, traz pra mim um uísque com gelo Nessa vida nada vou levar, por isso que eu gato mesmo Nós gasta mesmo, nós gasta mesmo A cada dez milhão, nós comprar uns três carrão Nós gasta mesmo, nós gasta mesmo O ingente pendurado é o símbolo do cifrão Ah! Ah!